O candidato à liderança do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu hoje em Porto Alegre uma aposta vigorosa na economia rural como forma de combater a dificuldade em fixar pessoas nas regiões do interior do país. Passos Coelho, que falava durante uma ação de campanha, considerou ainda fundamental a criação de um ambiente de confiança favorável ao investimento em zonas mais desfavorecidas. Como lhe digo, em particular procurar retomar uma economia rural que seja mais vigorosa, nós praticamente deixámos de prestar atenção a estas economias do interior. Preocupámos-nos muito em encontrar um desenvolvimento de infraestrutura rodoviária que unisse o país e em Porto Alegre isso ainda não se sentiu, infelizmente, quer em Porto Alegre, quer em Bragança e em Vila Regal, são as únicas áreas do território que acabaram por ficar desprotegidas nessa área, mas não cuidámos muito das infraestruturas, das economias rurais e essas são fundamentais para poder fixar as pessoas nas suas terras. Essa é a grande prioridade, tratar da coesão territorial, da coesão social, porque as pessoas estão a ficar muito desprotegidas nestas áreas e sobretudo criar um ambiente de confiança favorável ao investimento nestas regiões. A deslocação de Pedro Passos Coelho ao norte-alentejano começou na empresa Selenis, na capital de distrito, e terminou em Marvão, com uma visita ao campo de golfe. Simplesmente porque são, em áreas, em segmentos diferentes, são duas unidades muito importantes, sobretudo numa região de interior que tem tido tanta dificuldade em fixar as suas populações e a encontrar motivos de dinamismo económico na escala regional. E qualquer destas unidades são muito importantes para ajudar, de alguma maneira, a atrair outros negócios que possam ser complementares destes. Não tenho dúvida nenhuma que o turismo, em primeiro lugar, e as atividades para exportação, sobretudo aqui nesta zona mais fronteira com Espanha, podem ser extremamente relevantes para o futuro de Porto Alegre. Portanto, podem ter uma capacidade muito boa de atrair negócios que são complementares a estes, de puxar pelo turismo e também por uma economia rural que precisa de ser restaurada. Nós, durante muitos anos, habituámos-nos a pensar na economia rural baseada estritamente na agricultura. Ora, nós hoje precisamos não apenas de recuperar na nossa balança alimentar e, portanto, também na agricultura, mas também de apostar muito em outras atividades ligadas, sobretudo ao turismo, mas que acrescentem valor ao produto turístico e, portanto, tudo o que tem a ver com o turismo cultural, com o turismo relacionado com as atividades rurais mais tradicionais. Tudo isso pode ser com os aspectos culturais. A valorização de todos estes aspectos pode ser crítica para poder inverter uma demografia decrescente e um empobrecimento grande destas regiões do interior. Na corrida à liderança do PSD, Passos Coelho respira confiança e defende que o país precisa dessa mudança. Não só acredito, como tenho a certeza que o país precisa dessa mudança. Nós já falhámos, nas últimas eleições, essa oportunidade de dar ao país um governo não socialista. O Partido Socialista perdeu a maioria absoluta, o que é uma clara indicação de que os portugueses quiseram mudar de governo, mas ainda não tiveram do lado do PSD uma aposta segura, confiante e com esperança para o futuro. E eu espero que, a partir do dia 26, nós estejamos em condições de não voltar a falhar esse encontro de expectativas com o país. A ação de campanha de Pedro Passos Coelho, no Norte Alentejano, ficou ainda marcada por um almoço de bate com militantes e organizações industriais, comerciais e agrícolas do distrito.